Amigo, por favor, onde é que fica a rodoviária? Já tá nela. Aí, meu amigo, a rodoviária é aqui? É isso? Nessa cidade não tem rodoviária não, dona. Os ônibus param aqui mesmo. É, olha, essa aqui é a minha filha. Você viu essa menina por acaso? É, vi sim. Ela tava com outro garoto. Pegaram ônibus errado pra cá. É, isso mesmo. Onde é que eles estão? Já se foram. Mas foram pra onde, meu amigo? Eles pegaram o ônibus lá pra Serra da Pedra. Meu Deus do céu, mas não é possível uma coisa dessas. Antônio, calma. Pelo menos a gente tá sabendo agora que eles estão bem. Calma. É, você tá certo. Obrigado, hein, amigo. Obrigada, amigo. Arlete. Você já dirigiu a noite toda. Você não quer que eu faça isso agora? Ai, Antônio, se eu faria isso mesmo, tô muito cansada. Tá bom, vamos lá. Ai, vamos sim. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não me faça, não me faça. Aí tem, o momento tá muito gelado. Se tiver gelado, ela vai rolar. Ai, não. Imagina. Tá muito frio. Não, tá muito frio. Vamos olhar aqui, tá bom? Não dá, não dá. Não dá. Você deslouçou, não? Ah! 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 Mas e aí, parece que teu plano de manter a virgindade da Santa Cristiana tá dando certo, né, rapaz? É, tá rolando, moleque. Tá rolando. Mas agora tu vai ter que mudar de tática, né? Ou tem que dar muita sorte, porque chovei de novo. Tática e sorte. Tática e sorte. Então, vambora. Tática e sorte. Tática e sorte. Tática e sorte. Tadinho! Vamos dar uma andada por aquela trilha ali? Vamos lá, vamos. Lindo aqui, né, Vitor? Falei que era bonito, não falei? Não, é tanto cheirinho, cara, de mato, um horror puro, né? Vamos chegar ali pra visitar? Vamos. Eu não me abandono. Eu não preciso sair daqui, eu não quero esse medo, gente. Vocês sabem brincar, não, porque você é muito chato. Vai brincar. Bora, Vitor, bora, essa gente só sabe brincar, cara. Vocês sabem brincar. E aí, amor, tá curtindo a nossa primeira viagem com o Amoraz? É, tá bem legal assim. Ó, eu tenho uma lista enorme de beijos pra gente experimentar. Ah, eu imagino, eu imagino. Já testou o beijo invertido? Lá vem você, né? Não, nunca ouviu, nunca ouviu falar. Pra você só. Ah. E aí, gostou? Tá. É, eu só fiquei um pouco tonta, gente. É, esse não é um dos melhores. Mas a gente pode passar pra outros, ó. A gente deixou pendente o sapo cururu. Ai, que ônibus é esse? Eu tô me sentindo num chiqueiro com esse fator. Não, e o calor? Pior de tudo é o calor. Nanda, olha só. Imagina que você tá numa cachoeira linda e maravilhosa e abstrai que fica tudo bem. E o cheiro? Pra abstrair como o cheiro? Ah, imagina que você tá num jardim florido e perfumado. E os buracos? Deve abstrair como os buracos? Imagina que você tá se divertindo numa montanha russa. Ai de imaginação, hein, Rafael? O que que foi agora, moço? Aí, pessoal. Parece que o eixo do ônibus partiu. Quanto tempo leva pra consertar? Não tem conserto não, menino. Dejeita pegar o próximo ônibus. Então, onde é que ele passa? Amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Bad total, Rafael. Ué, que barulho é esse? Não sei, parece motos. Será que você tá fazendo um rally aqui? O que é isso? Ralei no parque nacional? Vamos ali, ó. Ali dá pra ver o que tá acontecendo. Ué? Eles tão desmatando aqui? Eles tão desmatando um parque nacional, Vitor. Eles tão roubando madeira pra vender. Isso é crime.